Música Música Quem protegia a criança Para a gente era o Saci Eu sempre falo que o Saci E o Caipora na nossa Infância era o nosso Deus Porque a gente fazia promessa Se apegava com o Saci O Caipora para não apanhar Para a mãe não descobrir as artes que a gente fazia As crianças se aliavam com ele Sim, sim O Caipora E eu sempre acredito muito Porque a gente era criança E meu pai tinha que fazer a roça E a gente quando era o fim da colheita A gente chama capoeira Que é o fim da colheita Que aí já tem o arroz Que já deu os cachos menores O fim da colheita Aí se chama capoeira Então a gente fazia promessa E falava assim Ah Caipora, se a minha mãe não descobriu Que a gente fez arte Alguma coisa A gente vai te dar Sei lá Um fumo Nossa, a gente comprava E roubava fumo Na verdade Dos nossos avós Dos nossos pais Para dar para o Caipora E a gente deixava nos troncos Aqueles troncos sapecados Da queimada da roça E no dia seguinte A gente ia lá Não estava Que explicação que tem Não tem outra explicação Então eles pegavam E também quando a gente não cumpria A gente apanhava Porque a minha mãe descobria a arte A gente apanhava muito Apanhava do que? De cipó De cipó Pegava cipó Pegava cipó de morta Qualquer galho Cipó de goiaba Nossa, a minha mãe não tinha dó não E ela já pegava todo mundo Porque era para ninguém ficar dando risada Ah, e batia em todos? Todo mundo Era coletivo Porque ninguém ia dar risada do outro Se um aprontou Todos apanhavam Sim Olha que interessante Mas assim A gente levava surra Nunca foi espancado Não tem ninguém que foi Sabe? Eu sempre falo Bençoada é surra Que a minha mãe deu na gente Porque até hoje Graças a Deus Eu sempre falo A gente Quem tirou antes RG antes era na delegacia Então eu sempre falo Eu só entrei numa delegacia Para tirar o meu RG Eu me chamo Maria Regina E o resto? Dias Monteiro Nasceu onde Maria Regina? Eu nasci no estado do Maranhão Em 62 Dia 7 do 9 de 62 7 do 9 de 62 Sim Maria Regina Como que era o lugar que você nasceu E o que seus pais faziam? E o que seus pais faziam? É roça E os meus pais agricultor A gente colhiam? A gente colhia A gente colhia Plantava Vivia da agricultura Não vendia Não vendia Mas sim plantava Para comer E a terra era de vocês? E a terra era de vocês? Natural E ficava que distância A Bacabal da casa de vocês? Eu acho que uns 45 quilômetros Era longe? Era longe Sim Quando vocês tinham que ir para Bacabal Como é que fazia? A gente ia uma vez no ano Quando era para comprar roupa Que meu pai ia comprar chita Para fazer roupa para todo mundo Que eu sou de uma família De 10 irmãos 5 homens e 5 mulheres Então meu pai comprava tecido Igual para meus irmãos E igual para as irmãs Ele nem perguntava o que queria Então era de vez em quando Uma vez por ano Que ia para a cidade Para fazer compra E vocês iam como para a cidade? De carro Nossa Tinha uma rural Que fazia Como se fosse alternativo hoje Uma lotação Isso Aí a gente ia De rural Eu imagino que devia ser uma festa Esse dia Nossa E assim Aqui ia todo mundo E o pai Cada vez que ele ia Ele levava um filho Porque não dava para levar todo mundo A minha mãe raramente Ela ia na cidade Mas você Que número que era dos irmãos? Eu sou a terceira Terceira? Sim Eu sou a filha mais velha Das mulheres Você viu muitos irmãos nascerem? Sim Cuidei de todos Praticamente sou mãe Porque na minha casa A diferença de idade Era de 2 anos Então o mais velho Ia cuidando do mais novo Eu com 9 anos Eu tomava conta da minha casa Da nossa casa Para fazer tudo Então você viu Como chamava sua mãe? Iracema Minha mãe se chama Ela se chama ainda Iracema Uma negra linda Linda minha mãe Você tem fotos desse lugar De onde você nasceu? Não Não Já não tem? Já não Porque naquela época A gente nem tinha acesso A essa coisa de fotografia Tinha aquelas fotos do binóculo Uma ou outra Já impressa Mas a gente não tem quase nada Infelizmente Só na minha memória Está tudo Cada segundo Então o que eu ia te perguntar Se você é a terceira E cuidou dos seus irmãos Você viu eles nascendo Sim Como que era? De parteira? Sim Todo mundo na minha casa Nasceu de parteira Ninguém nasceu no hospital Você lembra como que era o esquema? Seu pai ia chamar? Como que era? É A minha mãe começava a sentir as dores E o meu pai já avisava a parteira E ela ficava tipo Que ia acompanhando Porque a minha mãe Ela fez todos os pardos Com uma parteira só Só minha irmã mais nova Que não Com a dona ninhazinha Que era bezedeira Que cuidava de todo mundo Da comunidade E o que que sua mãe e seu pai Falavam pra você Quando ia nascer o irmãozinho? O que que eles contavam? Geralmente que não podia entrar no quarto Eu nunca presenciei um parto Porque a gente não podia entrar no quarto Durante aquele processo Da criança nascer Mas assim Nunca teve Apesar da gente morar na roça Naquela Bem na zona rural mesmo Meu pai e minha mãe Nunca esconderam assim Muitas coisas Eles só não deixavam Não sei porquê Mas a gente via o bezerro Nascer A gente via os porcos nascer Cachorro Enfim Todo esse processo E a minha mãe sempre falava que era igual Ah sua mãe falava Falava Então acho que era mais aquela coisa Pra gente não ficar nervosa Mesmo Sei lá Você lembra se a sua mãe ficava de resguardo Fazia dieta? Ficava 40 dias 40 dias Comendo pirão de galinha caipira Caldinho Sopinha Essas coisas Não comia nada Aqui de ácido Nada Pirão de galinha caipira Sim E de certo Ela já criava as galinhas antes Eu já criava pra dar certinho Sim Tinha reservado ali Não podia pegar aquele frango De jeito nenhum Que era pro resguardo Era pro resguardo Pra dieta dela também Sim Então Você lembra que tinha coisa da criança não poder sair até um certo dia Ela não podia sair do quarto Não podia sair do quarto Ficava lá A mãe só lavava a cabeça Não sei como conseguia Mas depois de 7 dias também Tomava Fazia aquele banho Banho de assento Banho de ervas A minha mãe tomava 7 dias banhos de ervas Você lembra quais ervas? Era alguma pelo menos? Ah eu lembro Tinha banho de mentrus Que eram os primeiros banhos Que eram anti-inflamatório Guiné Arruda Arruda Algodão Não tinha Algodão não lembro Não Não lembro Mas essas ervas assim Era bem comum E pra beber Ela bebia alguma coisa? Algum chá não? Você lembra? Eu lembro que ela tomava Chá normal assim Que é o capi-limão aqui Sim Mas durante a dieta que eu tô falando Não Pra limpar Não Ah dona Ninhazinha fazia umas garrafadas Essa coisa de limpeza Mas tinha muita coisa lá dentro Você não ia saber o que era Ela trazia aquelas garrafadas Que ela tinha que tomar Não só durante os sete dias Mas quase a dieta inteira O umbigo da criança O que que fazia? Cortava o umbigo da criança Depois de Enterrava no mesmo dia Por que? Então A minha mãe falava assim Que se não enterrasse o umbigo da criança A criança ficava perdida Não sabia o que fazer E aonde você enterra o umbigo da criança Segundo a minha mãe falava Que a gente volta Tanto que até hoje Eu tenho um Eu falo assim Que eu cresci vendo isso E eu tive dificuldade De enterrar o umbigo das minhas crianças Tá comigo Dizia Secou Guardei Tá guardadinho Que eu quero deixar Ver o que Perguntar pra eles Onde eles querem que enterra o umbigo Se querem que enterra lá Na terra da mãe Ou aqui Que é a terra do pai Que bonito isso Isso tá aí pra que eles decidam Agora o nosso tá tudo lá O seu tá lá Sim E você acha que Mas eu acho que essa coisa De aonde enterra o umbigo Ficar a família unida Eu acredito Porque eu e meus irmãos A família é muito unida E qualquer coisa Qualquer perrengue Tá todo mundo junto lá Os dez tão vivos ainda? Não Só perdi o meu irmão mais novo Só o mais novo Só o mais novo Mas o resto tá tudo vivo Regina Vamos voltar lá pra casa Casa Como era A cobertura As paredes Conta aí A minha casa era a casa de taipa Que a gente fala lá Que é o pau a pique Que fala aqui E coberta de palha de coqueiro Palha de coqueiro Sim De coco babassu Babassu Sim Que é a palmeira mais comum Que é a É uma palmeira que é a sobrevivência Do maranhense Porque do coco babassu Você tira A semente Que você faz o azeite de coco O óleo de coco Você faz o carvão Pra cozinhar Você faz Muita Muita coisa Dá pra fazer uma casa Com a palha Com o talo Do coco babassu Você faz a parede Da casa Então é uma palmeira Assim que hoje Graças a Deus Ela tá proibida De derrubar Porque como o Maranhão Entrou nessa Autodestruição De desmatamento Então ficou Os fazendeiros Chegavam e iam Derrubando tudo Hoje tem uma lei Que tem uma determinada área Que não pode Mexer Mexer Graças a Deus E você lembra De lidar com babassu Como que era? Sim, faz parte Das quebradeiras de coco É Sim, quebrava muito coco A moça só casava Dependendo da quantidade De quilo de coco Que ela quebrava Jura? Era sério? Era uma competição Porque a moça Pra arrumar namorado Ela tinha que ser Uma quebradeira de coco Assim Você não podia Quebrar menos De dez quilos Senão não prestava Pra casar Porque senão Não prestava pra casar Como é que ia sustentar Os filhos? Como é que ia ajudar O marido? Então Sou quebradeira de coco Sim, com muito orgulho Quebrei Ajudei a minha mãe A criar os meus irmãos Até sair de lá Fiz isso E fazia muito bem Não casei lá Claro Você quebrou nove e meio Ah não Quebrava quinze Eu era esperta Ô Regina Quando você estava quebrando coco Vocês não cantavam alguma coisa? Muito Muito Você vai lembrar De alguma? Ah não vou Também sou péssima Eu falo muito Mas cantar não Mas a gente cantava muito Não, mas você pode só falar as palavras Você não precisa cantar Era mais cantiga de boi Toada de boi De boi? É De roda Que tinha muito Mesmo o tambor de crioulo A minha mãe gostava Porque a gente sempre estava com a mãe E a minha mãe gostava muito de cantar A mãe estava junto A minha mãe sempre junto Sim Mas você não consegue nem declamar alguma Que você lembra? Ah melhor não Não Que ficou na sua cabeça assim Que fica voltando Não tem? Não Eu acho que não Prefere não Eu prefiro não Tá bom Mas tinha muita Mas se você for ver Até hoje Você vai procurar lá Você vai ver as quebradeiras de coco Elas cantam o tempo todo Porque faz tipo mutirão Você junta uma quantidade de coco babassu E junta todas as mulheradas Para fazer Quebrar coco Cada dia para uma É para fazer óleo isso Sim Para fazer óleo Sempre o óleo Sim Mas assim A gente quebra o coco Vende para o comerciante Daí ele que vai Ele que vai processar Sim A gente fazia o óleo Só para o consumo Ah vocês faziam para o consumo? Sim Você sabe fazer? Conta um pouquinho Como é esse processo? Você quebra o coco Tira a amêndoa Que tem dentro dele Depois você vai Torra em uma panela de ferro Um fogão a lenha Porque a gente não tinha fogão A gás E depois você Depois dele torrado Bem no ponto Ele não pode queimar Aí você leva para o pilão Soca ele Até virar uma pasta Você vira na panela E põe para cozinhar Você coloca um pouco de água E põe para cozinhar Até ele apurar Aí a borra fica embaixo E o óleo fica em cima Aí você tira E põe em garrafas de vidro E para que vocês usam esse óleo? Para fazer comida Para comida? É Para iluminação era o que? Que eu me lembro Já era querosene Querosene? Sim E sal vocês compravam? Por uma lamparina Lamparina É E o sal vocês compravam também? Comprava sal grosso Sal grosso Não usava o refinado Era um sal encaidido Parecia que tinha terra É Regina O que vocês brincavam Quando você era criança lá? A gente brincava de roda Caia dentro do poço Fazia casinha Fazia brinquedo de bichinho De melancia De milho Boneca de milho Era boneca A minha mãe Quando as calças do meu pai Já estava bem velhinha Ela cortava Fazia boneca de pano Para a gente Meus irmãos faziam Carrinho de madeira Você falou de uma brincadeira Que eu achei meio esquisita Caia dentro do poço Que mentira Aí a pessoa fala Sou eu Aí você tem que pedir Alguma coisa em troca Para você Ah, vocês não entravam no poço Não Não Estou imaginando a sua mãe Quando vocês brincavam disso Não 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 era cair dentro do poço Não quer dizer que você é o poço Era uma brincadeira Que a gente fazia Uma roda de criança E ia para o centro da roda E falava Caia no poço Que mentira Aí tinha que ter uma troca Para tirar O que você vai me dar Para tirar daí? Ah, tá Era assim que funcionava Legal E aí Você começou a ajudar Pai e mãe Com que idade? Ah, eu acho que desde que eu me lembro Para a gente Porque quando eu não ia para a roça Eu ficava em casa Fazendo o serviço Quando eu não ia para a roça Com o pai Com a minha mãe A mãe também ia para a roça Sim, sim E às vezes a minha mãe levava a gente Porque fazia Aqui, não sei se tem outro nome Chamava paiol Fazia uma casa de palha de coco Lá no meio da roça E deixava toda a criançada Enquanto eles estavam na lida Aí a hora do almoço A minha mãe vinha Esquentava o que já tinha Porque lá já tinha o fogãozinho Ela levava alguma coisa pronto E a gente comia ali E só ia embora no fim da tarde A noitinha com eles E você era para você ficar perto De pai e mãe Para ficar perto E ajudava O meu pai ia fazendo a covinha A gente ia colocando o milho E fechando Plantava Ajudava a plantar o feijão Então desde que eu me lembro Por gente assim A gente sempre ficou na lida Graças a Deus E não me arrependo Também não fico falando Ai o meu pai Porque na minha opinião Eles não tiraram nada da gente Pelo contrário Só acrescentaram Ensinando a gente A conhecer Sei lá Essa vivência deles E escola? Você foi na escola? Eu fui alfabetizada aos 18 anos Depois que eu vim para o estado de São Paulo O meu pai falava que a gente não precisava estudar Que era tudo bobagem Só ia aprender o que não presta Aí depois que eu vim para o estado de São Paulo Que eu vim embora para cá Para trabalhar Que eu fui à escola E como é que foi essa vinda para São Paulo? Você quis vir? Alguém te chamou? Então Quando eu já tinha 16 anos Eu comecei a trabalhar na cidade Em casa de família Aí um dia uma senhora Na verdade eu ia na escola Mas eu ia Porque não que eu fosse matriculada Mas eu frequentava Porque eu podia entrar E eu ficava E a professora Cleonice Um dia perguntou para mim Regina, você conhece alguém Que queira trabalhar de babá em São Paulo? Que eu estou indo para lá E tem uma família que está precisando E eu falei para ela que conhecia Ela falou quem? Eu falei eu Aí ela falou A dona Iracema não vai deixar Aí eu falei Ah, pode deixar Que eu vou falar com ela Aí eu fui para casa Não falei para minha mãe que eu vinha Porque a gente Nenhum documento eu tinha comigo Ficava com a minha mãe Que eu só tinha registro Aí eu pedi o registro para minha mãe Que eu ia me matricular numa escola Ela falou Mas por que isso agora? Você nunca ligou para isso? Eu falei Não, mas preciso Como é que eu vou trabalhar? Vou atender um telefone Fazer alguma coisa? Está ficando difícil Aí ela me deu o registro Aí com o registro Ela comprou a passagem E eu vim com essa A minha mãe ficou sabendo depois Então depois que estava aqui Que a minha mãe foi procurar saber o que tinha Porque passei a semana inteira sem aparecer No fim de semana eu fui para casa E ela foi saber o que estava acontecendo Aí a moça onde eu trabalhava Falei Nossa, ela não está sabendo Ela foi embora para São Paulo Minha mãe quase teve um treco Aí eu mandei Naquela época era carta A professora Cleonice escreveu uma carta Explicando Aí no começo Para mim foi muito difícil Em 83 Quando eu cheguei na rodoviária do Tietê Olha, se arrependimento matasse Eu tinha caído dura Naquela época Falei Meu Deus O que eu vim fazer aqui? Mas também Eu desde De sempre Eu aprendi Que se você ajoelhou Aí tem que rezar Falei Não, já que vim Vou ficar Estou aqui até hoje Mas você tinha um endereço Para vir aqui em São Paulo? Tinha, tinha Já vim com emprego Nunca fiquei sem trabalho Durante todo o tempo Nunca Também nunca fui mandado embora De nenhum trabalho Sempre que eu arrumava Alguma coisa melhor E eu pedia conta Não tenho Nunca tive Não tenho o que falar Das minhas patroas Todas foram São minhas amigas Legal Então eu não tenho Nenhuma história de sofrimento Não Pelo contrário Regina O que que te moveu A vir para o estado de São Paulo? Por que que você teve Esse empurrão? Estava ruim lá O que que era? Ah, porque tinha época Que não chovia muito Chuva suficiente Então a colheita era pouca Então não tinha Alimento para a gente O ano inteiro E aquilo para mim era muito sofrido Ver O meu irmão Às vezes com fome Eu lembro de uma coisa assim Que até hoje Pega muito Que uma vez O meu irmão pegou E falou para a minha mãe Pequeno Ô mãe Eu estou com fome Ela falou assim Ai filho Bebe água e dorme Que passa Aquilo Nossa Doeu muito Assim de ouvir Porque não Não sei Ele estava com fome Estava todo mundo Mas do jeito que ela falou Com o coração tão apertado Ai eu peguei e decidi Vim para São Paulo Para trabalhar Para ajudar a minha mãe E o meu pai Acabar de criar os meus irmãos Dar um Uma vida um pouquinho melhor Para eles Então durante Cinco anos Assim eu trabalhei Sempre trabalhei em dois empregos Um para mim Outro para minha mãe E o meu salário Que era registrado Bonitinho ali Eu mandava integral Para minha mãe Eu não tirava Uma moedinha Porque naquela época Tinha um salário mínimo Tinha umas moedinhas Então eu não tirava Nem uma moedinha Eu mandava integral Para minha mãe E isso ajudou muito E que horas Que você trabalhava Esse trabalho extra Que você tinha Como que era? Ai eu trabalhava Dos finais de semana Eu trabalhava Das seis Às duas da manhã E durante a semana Eu trabalhava Das cinco Até uma meia-noite Dependendo do horário Que a lanchonete fechava Aí eu trabalhava E final de semana Assim Eu sempre gostei muito De A única coisa Que eu gosto de fazer É dançar Então às vezes Quando dava Eu ia dançar Ia para o baile Mas eu não tinha Aquela coisa de Ah eu tenho que me divertir Essa parte também Eu pulei Regina Você está falando Em dançar Em divertimento Você veio Com 18 anos Mas e lá Você nunca se interessou Por nenhum rapaz No Maranhão Primeiro que eu não tinha Muito tempo E eu não sei A minha cabeça Minha mãe falava assim Que eu não ia casar Porque quem muito escolhe É escolhido Então você escolhia muito É Aí ela falava Que eu ia ficar Como diz outro Que eu ia ficar sozinha Não adiantava Ser quebradeira de coco Quebrar muito coco Se nada servia Para mim E assim E assim Eu acho que até os 18 anos Namorar Namorar Não namorei Não Mas interessar Você interessava Sim Mas assim Nunca namorei Nunca levava audiência Nunca pediu para Santo Antônio Para indicar Quem ia ser seu Ah não Não Essa história aí Eu tenho assim Um pouco de preocupação Sabe Como assim Despreocupação Porque a pessoa fica Quer E depois Se ela não quer mais Como é que ela vai devolver Para Santo Antônio É complicado Tem gente que às vezes Faz pedido Sem pensar Não é Fica amargando A vida inteira É Né Já que pediu Santo Antônio Deu E agora E agora O que vai fazer Então Você tem uns traços Que é bem de índio Né Sim E tem de negro também Sim Porque a meu Como eu te falei Né Os meus pais Tem essa mistura Mistura, né É Tanto que o meu pai Ele foi resgatado Ele foi criado Por uma outra família Portuguesa O meu sobrenome De Monteiro É Dos pais adotivos Do meu pai Ah sim Porque a mãe do meu pai Eu não sei o que aconteceu Ela abandonou Os dois filhos Indiozinho dela Meu pai E o outro irmão dele Na Na tribo Onde ela morava E uma senhora Que tinha lá Que chamava Dona Mondoca Quem criou Meu pai Então biológico Assim Eu não tenho Nenhuma referência Dos meus avós Assim Não conheci Regina Vamos voltar De novo Lá pra casa O que que vocês Comiam assim No seu dia a dia Qual que era O café da manhã Qual que era o almoço Ah o café da manhã Era mandioca cozida Com café Assim Um café preto Leite Aqui a gente tinha Muito leite Porque o meu pai Na Nosso sítio A gente tinha Umas vaquinhas lá Que ele tirava o leite Milho cozido Tudo coisa da época Inhame Coisa da época É Tudo que plantava Quando era a época Mandioca Praticamente Tinha um ano inteiro E café com farinha Só que farinha de mandioca Farinha de mandioca É Farinha d'água Que não é essa farinha Daqui A farinha da mandioca brava Que é aquela amarela Qual que é a diferença Toda Toda A diferença é que Aquela farinha amarela A mandioca Ela é feita da mandioca brava E a mandioca fica Sete dias De molho Antes de fazer a farinha Antes de fazer a farinha Depois você tira a mandioca Da água Coloca na prensa Pra secar Pra torrar Essa mandioca Que fica de molho Ela chama puba Isso? Isso Ela se chama Por isso a farinha Se chama farinha de puba Farinha de puba É E a cor dela é amarelada É amarela E o sabor é diferente É diferente Totalmente diferente E vocês faziam isso Na casa de vocês? Sim A gente tinha casa de farinha Tinha casa de farinha Tinha casa de farinha E dava pra fazer A farinha o ano inteiro? Dava Dava né? Dava Porque tinha uma casa de farinha Que era meio que Assim Da comunidade Aí cada mês Tinha uma pessoa Que ia arrancar Que ela fala Arrancar a mandioca Não é colher a mandioca Arrancar a mandioca É E pra fazer a farinha Então fazia E guardava Nos sacos de tecido Nossa Durava o ano inteiro Durava o ano inteiro Durava o ano inteiro Mas tinha que guardar pendurado Pro rato Pendurada Sim É porque senão o rato Ia lá e já viu É A gente quase tudo E dividia com os ratos Quase tudo Quase tudo Falar em rato E a carne O que vocês comiam de carne Ah geralmente Ah geralmente Meu pai A gente matava porco Frango Caça O meu pai caçava Porque lá tinha muita caça Você lembra o que Que ele caçava Ah paca Tatu Veado Tinha tudo isso Nossa tinha tudo isso Nambu Muita coisa Nossa esse porco Como que chama O Ai como é javalique É porco do mato Porco do mato É porco do mato Nossa tinha muito Então e peixe Porque lá é muito farto Peixe Mas que era açude Ou era rio Rio Nossa minha mãe Colocava arroz no fogo E a gente pegava anzal Ia pescar Chegava com peixe E vivo Para fazer Para comer Você lembra que peixe era? Nossa tudo Traíra Mandi Curimbatá Tem um peixe Uma branquinha Nossa muito peixe Muito peixe E vocês comiam peixe fresco Não secava nada As vezes Secava Salgava E secava Até porque A combinação do peixe Seco Com algum Dependendo Você vai fazer O arroz de cuchá Um baião de dois Para comer com peixe seco É bem melhor Diferente Agora você falou O arroz de cuchá Explica o que esse tal De cuchá Para nós O cuchá é uma erva Que tem no Maranhão Alguns lugares É conhecido como Vinagreira É da família do hibisco Mas não tem nada A ver com Com o hibisco Ela é uma verdura Que você usa Mais a Só a folha Não usa a semente Só a folha E você faz ele Eu falo que é a sobrevivência Do maranhense Porque você come ele Como se come alface De São Paulo É com tudo Tudo Faz esse arroz de cuchá Faz ele Refogadinho Faz salada Faz tudo E é uma folha Que ele não precisa De muito cozimento Não Ela não precisa De muito cozimento Você passa ela Na água quente Ela já está pronta Porque você tem que Passar ela na água quente Para tirar um pouco Do azedo Ah é bem azedinho Bem azedo E a carne de porco Vocês guardavam Em lata Com a gordura É Fritava o toicinho Derretia a banha Pegava a carne Dava uma pré cozida nela E deixava na banha E ia usando Ia usando De acordo com o tempo Que você vai usando Então daí vocês alternavam O óleo de babassu E a gordura de porco Não tinha outro óleo Não Manteiga vocês não faziam De garrafa Manteiga de garrafa sim Por conta da nata Do leite A gente usava Na verdade A gente usava Mais nata Do que manteiga Porque a nata do leite Você vai tirando E colocando Em um recipiente Já usa direto E você vai batendo Ela com um pouco de sal Ah tá Isso é manteiga É Ela é uma manteiga Só que ela não é saturada A gente não cozinhava ela Ia só batendo com sal E deixava lá do lado do fogão Legal Como que era O banho de vocês? De rio Ah porque é calor lá né De rio De água de poço É Vocês não tinha Não esquentavam água Para tomar banho? Não Nossa nem tem como né Lá já é um calor O tempo todo Então não precisa Graças a Deus Não precisa Não precisava usar blusa Nem nada Não E as roupas Quem fazia? Ah sempre a costureira A minha madrinha Era costureira Ela costurava Para todo mundo Aí depois de um tempo Aí já A gente ganhava Muitas coisas Das pessoas da cidade Que visitava Que tinha família lá Então E banheiro? Banheiro era feito No fundo É Era a fossa Fazia uma fossa? Sim Sim Mas assim O lugar de madeira Com buraco Para vocês sentarem Ou a cocorado A cocorado A cocorado É Sim Bem lá no fundo Bem no fundo do quintal Aí fazia uma cerquinha Em volta Até para não ter perigo Dos animais Entra lá Tá E vocês De vez em quando Botava a terra em cima Você sabe como era o processo De Jogava a terra O meu pai jogava a terra E daí mudava de lugar O negócio? Como que você Ai não lembro Você não sabe Não, não lembro Porque isso é um ótimo esterco Se eles Talvez eles tiravam Não Não Isso eu não lembro De tirar Essa parte não Essa parte não Não, mas eu acho que fazia outra Fazia outra Eu acho que meu pai fazia outra Né Porque ficava um tempo Ele falava que era Que podia dar bicho Contaminação Nas coisas Então ele mudava de lugar Aí mudava de lugar Sim E nunca plantava nada perto Ah, porque achava que Podia ser ruim Contaminar E aí o que vocês usavam Para limpar a bunda Você lembra? Não tinha papel Não tinha papel Moço Tinha folha Tinha sabugo do milho Tinha papel do pão Que a gente comprava as coisas Na venda lá do seu sulino Às vezes vinha com aqueles Papéis encardidos Era aquele É Tem uma história muito engraçada Uma vez o meu irmão foi à noite E pegou folha de ortiga Você sabe o que é ortiga? Claro que eu sei Então Ele usou a folha de ortiga Para se limpar E o resultado Nem precisa falar Não, precisa sim Foi engraçado Porque não foi no seu Saiu correndo Se jogou no rio Lá no Igarapé Ficou lá de molho Eu pensei que isso Só era piada Mas então aconteceu Com o seu irmão Aconteceu com o meu irmão Gente do céu Foi muito engraçado Regina E quando eu ficava doente O que que fazia? Ai, remédio caseiro Bezendeira Ninguém na minha casa A gente nunca foi ao médico Assim de criança Não tinha essa coisa de pediatra Nem tinha médico A gente nem sabia o que era médico Não sabia o que era médico? Não Mas assim Mordida de escorpião De cobra Aranha Ai, a gente sempre A minha mãe sempre passava Algumas coisas Que ela falava que era bom E que eu me lembro Assim, ninguém nunca foi picado Por cobra E nem tinha escorpião Não tinha Não tinha Mas cobra tinha Porque a gente tinha galinha Ah, galinha E a gente criava galinha solta É E também não tinha Eu nunca vi escorpião Assim, num acidente com escorpião Agora cobra As cascavel Dormia dentro do balaio Em casa No fogão a lenha Você acordava Uma vez Ah, meu tio acordou Nossa, tinha um rolo de surucucu Perto do fogão Que eu acho que ela estava Com frio, sei lá Frio Nossa Uma cobra enorme Assim Eu tenho É um dos bichos assim Que eu não tenho Eu não tenho pavor de cobra É, porque você lá Entra dentro de casa, né Não, e porque Também quando eu era criança Eu fui pegar vassoura Com a minha mãe Porque lá não tinha vassoura A gente quebrava mato E fazia vassoura Pra limpar a casa E a gente foi pra capoeira Pegar vassoura E uma caninana Se enroscou em mim A minha mãe falou Que eu tinha 4 ou 5 anos Eu não lembro Eu só não entendi O porquê Essa coisa de medo De cobra De eu chegar a passar mal Aí a minha mãe falou Que eu pisei Na cabeça da cobra Com o meu pezinho E ela se enroscou E eu desmaiei Em cima da cobra A minha mãe falou Que quase morreu Pra tirar a cobra É, a minha mãe Porque eu entendi O porquê eu tinha tanto medo Ela chegou a morder Será? Não Não, não Mas descascou Toda a minha perna Onde a casca da cobra Passou Descascou Minha mãe falou Que descascou Então acontece isso mesmo Sim A turma chama cobreiro Isso não Será? Ou não é isso Que é o cobreiro É outra coisa É, cobreiro é outra coisa Cobreiro é o tipo De uma alergia Que aparece na sua pele Uma reação alérgica Sei lá E que espalha Eu já tive isso Você já teve também Aqui em São Luís Já depois de velha Ah é? É E aí você foi Eu fui no médico Não, fui no médico Aí ele falou Que era cobreiro Aí eu falei Então nem precisa Passar remédio Eu tenho que vencer Aí eu fiquei passando Eu faço chá de Guiné Bem concentrado E pego uma toalhinha Ou algodão E vai passando E some Então você usa O chá de Guiné Onde você aprendeu A usar chá de Guiné? Com a minha mãe Com a dona Ninhazinha O que mais você aprendeu Com ela? Ah, usar um monte De remédio caseiro Guiné, arruda Erva cidreira Poejo Alfavaca Que usava muito Alfavaca Nossa, tanta coisa Que usa pra Pra chá Pra amassar Pôr em algum ferimento O Guiné Se você tem uma ferida Você pega o Guiné E amassa ele A folha dele E coloca E amarra com pano Sim E deixa ali Se fizer isso Duas vezes ao dia Nossa, uma semana Você tá Aquilo seca Sara Ele é um excelente Anti-inflamatório E você lembra De simpatias Que o turma fazia Pra tirar ar Pra Aquela da garrafa Da cabeça? É Lembra? Lembra? Lembra Você pega uma garrafa Enche de água, né? É Vira na cabeça E deixa lá Mas tem que fazer a oração, né? Porque senão não adianta nada Você não aprendeu A fazer as orações Não, não Como que era a coisa Da religião de vocês? Então, como eu te falei Quando a gente era criança A gente Nossa religião Era o sacioca e porra Mas a gente frequentou Todo mundo é batizado Na igreja católica Vocês iam Não, tinha a missa Uma vez por mês Na comunidade Tinha uma capela lá Tinha uma capela Então ia todo mundo Pra missa Fazia Os meus dois irmãos Eu não fiz Mas meus irmãos Ainda fizeram Primeira comunhão Tudo Mas assim Era uma coisa Que era de vez em quando Não era todo domingo Então a gente é mais católico Mais acredito Eu sempre falo Que eu acredito Em muito mais coisas Você pode falar Dessas muito mais coisas? Ah, é aquilo que eu falei Porque todo mundo fala Ah, é um floclor Por exemplo Você fala Quando você fala Do caipora Sacio, não sei o que Parece ser uma coisa De criança Pra mim não é Eles existem E eu posso provar Eu ainda falo isso O lado do espiritismo Eu acredito muito Acredito mesmo Nunca Não pratico Mas acredito E eu tenho Uma sensibilidade Muito grande Com isso Acho que deve vir Dos meus antepassados Que eram Africanos Tudo Então eu tenho Uma Mas isso começou De lá de trás Ou é Você está Entrando em contato Mais agora Como que é Eu acho que Desde lá de trás Porque assim Porque eu te falei Eu lembro Da Da minha tia Não a minha mãe Mas a minha tia Ia nos Terecô Ah, explica isso Que eu nunca ouvi falar Terecô É como se fosse Um centro É? Mas de umbanda? Espírita Ah, eu não sei Tinha orixá? Tinha Tinha Então ela ia E a gente Muitas vezes A gente ia Porque ela falava Ah, tem que ir lá Pra benzer Nunca lembro De falar Tomar um passo Era sempre Pra benzer Pra benzer No Terecô No Terecô Ah, mas então me explica Como que é um Terecô É uma casa normal Que tem um cômodo Não, é uma Uma casa É um Não era um Sei lá Um galpão Uma casa coberta Com palha Ele tem essa Essa finalidade Era um salão Era um salão Sim, mas era só pra aquilo Só pra aquilo Só pra aquilo Então uma vez por semana Tinha os Terecô Então lá eles recebiam O santo, né Que eles falam Os orixás Mas tocava tambor? Tocava Era tabaque? Não Sim, sim Aí eles pegavam E dependendo do que você Tava doente Alguma coisa Aí você ia lá Era tipo de um tratamento Você tinha que ir toda semana Até você se sarar Aí você tinha que fazer Algum trabalho Que eles pediam ou não? Não, não me lembro Não lembra disso aí Não Mas e aí? A cerimônia durava algum tempo? Ah, durava Às vezes ia quase a noite inteira Quase a noite inteira Sim Eu lembro assim Que eles fumavam muito Cachimbo Esse fumo de rolo É uma das coisas que eu lembro E tinha muitas ervas Tinha muitas ervas Muitas ervas Tinha Você lembra das entidades Que vinham? Você não lembra? Ah, eu não lembro Se ia caboclo Se tinha pombagira Preto velho, caboclo Pombagira Eu não lembro, não Ah, então era umbanda Então, né Tinha o caboclo O preto verde Eu lembro de um até hoje Que ele era muito bonito Muito vaidoso Assim, porque era o meu tio Que recebia Sim E se chamava Zé Pilintra E aí ele Nossa, até arrepiou agora Porque ele ficava lá Com as moças bonitas Lá Ele era todo Parecia sambista Eu lembro do chapéu Assim, o jeito dele Era muito engraçado E você falou de uma outra coisa Que era o tambor de crioula Sim O que é o tambor de crioula? O tambor de crioula Ele é uma É uma dança Origem africana Que só dança as mulheres Então são grupos de mulheres Que se reúnem Os homens só podem tocar E as mulheres dançam Porque o tambor de crioula Até onde eu sei Ele é a dança da festilidade Tanto que ele tem a umbigada Não sei se você já assistiu Em algum lugar Aquilo lá quer dizer Que a mulher está fértil Que ela está pronta Para engravidar Mas isso era explícito lá Quando vocês faziam? Sim Era falado Sim Tanto que as meninas Antes de vir a menstruação Não podia dançar Não pode dançar É Então até o que eu entendo Até onde eu aprendi Era isso Era isso? Sim Mas era uma dança Assim Que Nossa Muito bonita Não era só uma coisa Sensual Ou lá Estou aqui Não Era Não tem nada a ver Porque as vezes a gente fala assim Ah não É porque a mulher Estava fértil Mas não tinha Essa coisa do assédio E era mulheres casadas Que estavam ali Dançando Era lúdico Era brincadeira Sim Sim Exatamente A única coisa que eu lembro Era que a menina Antes de vir a menstruação Não podia dançar E se cantava alguma coisa nisso? Ah canta Bastante O tempo todo Mas o que eram as letras? Falava sobre o que? Ah Fala sobre a vida Sobre amor Sobre Espíritas Um monte de coisa Mas tinha essa conotação Espiritual também Nessa dança? Não Olha moça Para falar a verdade Eu acho que tem um pouco Porque quando você está dançando O tambor de crioulo É uma coisa tão boa Tão Não tem uma explicação Parece que você não está ali É outra pessoa É muito interessante Mas não tem nada de Incorporar isso Aquilo Não tem Mas que tem alguma coisa Além da dança Tem E quando que aconteciam Esses rituais? Ou essa brincadeira? Como é que você quer chamar? É o tempo todo Geralmente O ano inteiro Quando queria se reunir Quando queria se reunir É o ano inteiro E cada semana Tem em nenhum lugar Então é uma coisa Também que tem No interior do Maranhão Tem uma cidade No interior do Maranhão Que se chama Codó Eu acho que quem gosta Dessa coisa de espírita De Terecô De Umbanda De Candomblé É conheça Codó É forte lá É forte É forte Regina Essa parte que você ficou em São Paulo Eu prefiro não comentar agora Porque para mim é muito mais interessante Essa sua vida no Maranhão E aí eu quero transportar Para o que você está vivendo hoje aqui Sim Eu queria que você comentasse rapidamente Porque hoje você é casada Você mora em São Luís do Paraitinga Tem uma pousada em São Luís do Paraitinga Sim Com uma pessoa que é original daqui Sim Não só da cidade Como dessa rua mesmo, né? Sim Eu queria que você contasse para a gente Porque eu te conheci Através de uma pessoa Que já conhecia a sua pousada E eu nem sabia direito o que era E encontrei você E você está dando essa entrevista agora Porque eu acho que você tem Muita coisa para compartilhar, né? Então eu queria que você me dissesse Como você conheceu seu marido E como você começou a fazer essa pousada E o que isso é para a sua vida hoje Como é que você está na sua vida hoje? Bom, vou fazer um resumo Isso, é O meu marido, eu morava quando Morava em São Caetano Ele morava na Liberdade E eu era voluntária de um clube Eu dava aula de dança de salão Não sou formada Mas eu gosto muito de dançar E a gente dava aula para a terceira idade Eu e uma amiga e um outro amigo E um dia eu liguei para a casa de uma amiga Do Orelhão, né? Que eu não tinha telefone E caiu na casa da pessoa Que hoje é meu marido Caiu por engano Por engano Foi uma ligação errada Ou certa Aí depois de um tempo A gente se conheceu A gente morou junto Durante 12 anos Aí eu casei em São Luís Eu fiz questão de esperar Dar esse tempo Já tinha os meus dois filhos Quando casei Casei aqui em São Luís E a gente já tinha a casa Durante todo esse tempo Que a gente está junto Esses 20 anos A gente foi reformando essa casa Esse imóvel já era dele? Esse imóvel já era dele Sim Aí quando eu conheci Ele até queria vender Se desfazer Eu falei de jeito nenhum Que eu falo que o meu segundo amor À primeira vista Foi São Luís Depois do meu marido Foi São Luís Porque filho você ama De qualquer jeito, né? Sim, é Não conta É, não conta E aí a gente foi reformando a casa Só que a gente morava em São Caetano E ele trabalhava Depois quando ele aposentou Eu falei pra ele Ah, vamos embora pra São Luís Porque se esperar as crianças Ficar maior de idade Eles não vão querer ir Aí ele Ele não queria vir Aí eu falei pra ele Falei, bom Eu arrumei um caminhão de mudança Eu tô indo embora pra São Luís Se vocês quiserem ir Tô indo Você ia deixar ele lá? Ah, não sei Ah, não sei Você testou, né? Testei Jogou um verde Aí o meu filho virou Falei, como a gente não tem capacidade De sobreviver sozinha Sem a mãe Então é melhor a gente acompanhar Seja o que Deus quiser Aí eu mudei pra cá Em 2010 Que foi o ano que teve a enchente Aqui em São Luís Você mudou antes da enchente? Mudei depois Ah, depois? Sim, porque eu achei Eu falei assim Bom, se eu gosto tanto de São Luís O interessante é eu Agora mudar pra São Luís Pra acompanhar a reconstrução da cidade E ajudar no que for possível Aí a gente mudou pra cá Todo mundo me achava louca De tá mudando De sair de São Caetano do Sul Pra vir pra uma cidade destruída E eu vim Deu super certo Assim Os meus filhos no começo Foi difícil Mas eles se adaptaram E depois de um ano Que a gente tava aqui Eu pedi pra ele Eu falei Ah, deixa a casa tão grande Fazer uma hospedagem Porque a gente não ocupava Quase nada da casa Então você já tinha uma ideia Como vocês iam ganhar a vida aqui? Então Além da aposentadoria dele Eu não fazia a menor ideia Eu tinha isso comigo Mas ele tinha uma certa resistência Ao fazer a pousada? Sim Aí a gente pegou Eu vim pra cá Abri a hospedagem Tudo E daí pra cá A gente trabalha Nossa, tem É muito bom Eu sempre falo Que é o melhor trabalho do mundo Porque Só conheço gente legal Muita gente inteligente Muita gente boa mesmo E assim É um trabalho Que eu me divirto Faço o que eu gosto E faço muita amizade Eu falo que é uma grande família Eu falo que eu não tenho hóspede Eu tenho meus filhos mais velhos Hum Que legal É Então Regina, então Eu quero dar meu depoimento Que logo que eu cheguei aqui Eu já me senti em casa É A intenção é essa Porque o que a gente quer é isso Por isso que isso se chama Hospedagem familiar Casa da Regina Porque não tem aquela coisa Separada Ah, pega sua chave Não É todo mundo junto Misturado Vamos fazer comida Vamos fazer comida Não gosto de ficar comercializando tudo Tem as coisas Mas não tenho Num trabalho com bebida Num trabalho Só datas específicas Igual carnaval Essas coisas Do resto Tá todo mundo junto Vamos Ô Regina, então Vamos mostrar sua casa? Eu queria que você Mostrasse assim Para as pessoas Que por acaso Se quisesse vir a São Luís Para que tenha a sua opção também Da casa da Regina Tá bom Vamos lá? Vamos lá Opa Ai, socorro Socorro Você quer começar de algum lugar certo? Vamos começar daqui Onde a gente está? Ah, pode começar daqui Pegar alguma bagunça Então, esse aqui é o espaço de churrasqueira É, esse é o espaço da churrasqueira Porque quando vem As pessoas que vêm para cá Que vêm com a família Se quiser fazer um churrasco Se quiser fazer um almoço Passar o dia Pode usar o espaço Legal Então vamos explicar Tem três planos aqui, né? Tem três pisos, né? Tem o piso da rua Depois tem o outro que é dos quartos E tem esse aqui em cima Sim Legal E vocês tem uma hortinha aqui atrás? Essa horta funciona ou não? Tem, ela funciona Só que agora ela está sem nada Porque a gente virou a terra Então ela não tem nada Mas a gente planta de tudo Tem os temperinhos Sim Legal Tem bastante coisa Então onde que a gente vai agora? Ah, vê sim Tá, dá um banco Tá, não Pode deixar que eu ando para trás Numa boa Você vê Então esse aqui é o quarto Que a gente pode dizer Que é o quarto número dois Que é uma suíte Com uma cama de casal Uma de solteiro Vamos filmar as camas Legal E o banheiro? O banheiro Aqui atrás tem um armário Onde você pode cortar as coisas Ô Regina Quando logo que eu entrei aqui Eu reparei que vocês não têm televisão nos quartos, né? O que é isso? É uma opção de vocês? É uma opção Nós temos livros Vocês têm livros, né? Tem, tem sim Então Geralmente tem a Bíblia, né? É, todos também têm Tem a Bíblia também Sim Mas é livro variado Sim Legal Todos os quartos têm livros? Todos os quartos Tá Até porque eu acho que quem vem para São Luís Sair de casa Não vem para ver televisão, né? Vem para passear Para aproveitar a cidade Então isso é uma opção Então isso é uma opção Não tem, não vou colocar Legal Não Eu achei ótimo Até porque eu acho que as pessoas Elas acabam ficando mais junto Quando não tem televisão Elas ficam muito isoladas nos seus quartos Aqui não Desce todo mundo Fica o dia inteiro a muvuca lá embaixo Legal Agora, mas vocês têm internet Tem Wi-Fi Tem, tem Aí não tem jeito, né? Tem que ter, né? Tem que ter Esse aqui é o quarto especial Quer dizer, na verdade é quase uma casinha, né? É Esse aqui é uma cama Uma casa, tem os quartos Mas ali tem cozinha Então esse tem cozinha? Sim De que cabem quantas pessoas aqui? Aqui cabem sete pessoas Sete? Sete Com conforto Sim, sim Porque a gente tem preferência Sempre esse espaço que seja de amigos Alguém que quer Que tem afinidade É, o banheiro, o espaço Tem geladeira, tudo Sim Armário Tem talher, panela Tem tudo Tem tudo aí Aqui, ó Ah, tem tudo, gente Olha que delícia Que maravilha Muito legal Aqui dá-se mais um quarto Aham E esse espaço é com o banheiro compartilhado É, não é suíte, né? Não Mais um quarto aqui Aí você tem uma sacadinha, né? Sim Com essa vista maravilhosa Prontinho Eu queria... Ô Regina Eu sei que você gosta de cozinhar, né? Sim Como é que funciona essa coisa da comida aqui? Você serve o café da manhã Mas serve almoço também? Como que é? É, se combina antes Tem que combinar antes Eu sirvo o almoço, sim Se não a gente, aquilo que eu tava falando pra você Eu não gosto muito dessa coisa de comercializar comida Então geralmente quando vem um grupo de pessoas A gente faz, se junta e a gente faz almoço E faz a comida Sim Que legal Você quer mostrar lá embaixo o espaço comum? Vamos Vamos lá Aqui é o refeitório onde eu sirvo o café da manhã E essas coisas que tem aqui, é tudo enfeite? É Aqui tem um pouco do Maranhão Tem do Maranhão, é? Tem um pouco do São Luís do Paraitinga Tem um pouco das minhas vivências por aí Tem uma piga com cambuci aqui Que eu tô vendo Piga com cambuci, eu mesma faço Eu compro o cambuci Você compra cambuci? É Vende no mercado aqui? Vende Na época vende E essa aqui é a tiquira, a cachaça lá do Maranhão Cachaça do Maranhão? Se chama tiquira Mas com essa cor? Sim, porque ela é uma cachaça de mandioca Essa é a primeira cachaça brasileira Ok, mas é fermentado de mandioca? Sim Não é tecana? Não Ai, quero ver que cheiro tem isso Porque o Brasil não tinha cana, né? A gente tinha mandioca, os índios Ai, uma história bem pesada essa coisa da tiquira Porque fala-se que as índias ficavam mastigando a mandioca brava Pra fermentar Sei Pra fazer cachaça pros índios Tomar, pros maridos Mas peraí, a mandioca brava é veneno, então Pois é, então, coitadas Mas será que elas mastigavam depois de cozinhar? Não, antes Crua Mas elas não podiam Ah, não podiam engolir É, elas tinham que ir mastigando e cuspindo É meio nojento, né? Mas ia cuspindo na cuia, lá nas coisas Pra fermentar, pra fazer cachaça Daí que nasceu a tiquira Hoje já não é mais feita assim Porque a tiquira, ela sai da mesma mandioca que fica de molho Pra fermentar, também faz a tiquira Também faz a tiquira Sim Eu quero cheirar isso aí, pra ver que cheiro tem Não, só cheira, bebe Não, não, beber eu não vou beber, não Nossa, que cheiro agradável É? Ela é mais fraca que a pinga normal? Não, ela é mais forte Mais forte? Ela é forte e depois que você toma tiquira também Você não pode tomar banho A minha mãe, todo maranhense, sabe disso Tomou tiquira, não toma banho, senão você dá pagão Dá pagão Dá pagão Então não posso É, talvez depois eu queira experimentar, mas não agora Tem um licorzinho ali também? Licor de aboticaba, eu mesmo faço Você que faz? Sim Você aprendeu essas coisas lá? Não Aqui Aqui? Aqui, sim Porque você é curiosa da culinária, né? Sou, sou Tô curiosa Ô Regina Eu acho que você já mostrou bastante Daqui Das suas coisas Eu queria que você me falasse agora Por que que você escolheu aqui e não quer voltar pro Maranhão? Porque os seus irmãos estão lá Os meus irmãos estão lá Minha família tá lá Mas eu falo assim Que tem uma história do De São Luiz Do Maranhão Com São Luiz do Paraitinga E eu sempre falo que aqui era a rota do Do ouro Que na verdade é do tráfico, né? Do tráfico de Do ouro, de escravo E eu acho que eu fui extraviada em uma dessas E fui pro Maranhão e depois voltei Porque eu falo que São Luiz pra mim Eu não me vejo morando em outro lugar É aqui É aqui Então eu falo que eu acho que eu fui extraviada e depois voltei Porque eu gosto muito de São Luiz Devo muito, tudo que tenho Eu agradeço todos os dias essa cidade Que tudo que tenho Essa cidade me deu Tudo que preciso Sempre falo que tenho mais do que preciso e mereço E não me vejo morando longe de São Luiz Mesmo na minha família toda lá Mas São Luiz é o meu lugar São Luiz do Paraitinga Gosto muito daqui Você falou que a sua mãe, Dona Iracema, tá viva Tá E seu pai? O meu pai já é falecido Já falecido Já, já Tem 18 anos que ele faleceu Então, você escolheu ficar aqui Sim Mas o que que E o que que tá em você ainda Dos seus pais Aquilo que você trouxe deles Tudo Todos os valores Todas as vivências Tudo, tudo Dos meus pais Assim, eu não Graças a Deus Eu não perdi nada Eu sempre falo Eu saí da roça Mas a roça não saiu de mim E eu não perco Não quero perder isso Por nada Por nada Você imagina uma pessoa Que não gosta de internet Que não gosta de celular Que não gosta de shopping Sou eu Eu gosto Eu moro na cidade Mas eu gosto do meu canto Das coisas Simples da vida Não gosto de nada De luxo De complicação Essas coisas Eu não gosto Gosto daqui Regina, muito obrigado Imagina Obrigada a você Tomara que aproveite alguma coisa Claro que vai aproveitar Agora A gente precisa combinar Alguma comida Que você vai fazer, né Ah, então Eu tava pensando Se você não tiver Horário pro almoço Eu poderia preparar Um pouquinho Do arroz de cuchá Pra você experimentar Pra você conhecer Um pouquinho da comida Da minha terra E por que você falou Que não é pra filmar Por que não Porque o cuchá já tá seco Eu acho Não é que o cuchá tá seco Eu acho que Não tem uma folha A planta pra apresentar Eu posso Você vai sentir Mas eu posso pegar na internet A fotografia Ah, então pode ser E depois você explica Como que faz, né Mas você vai ver Eu preparar Claro Sim, tá lá Ele tá Tá processado Tudo Mas você explica Como que você chegou Naquele ponto E depois aí A gente experimenta Tá bom Perfeito Tá bom Obrigado Imagina Obrigada a você Até a próxima E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto